A denúncia é de um esconderijo de drogas e de armas. A mata tem entrada pela água. O terra, o lugar é extenso e complicado de chegar. Por isso, os criminosos usam botes para o tráfico de entorpecentes e de armamento também. Longe dos olhos da polícia. A ação mobilizou várias equipes do Bairro. Nessa busca, os cães farejadores são fundamentais. Treinados para encontrar a droga em qualquer lugar. Agora é nóis, hein, moleque? Vamos achar, né, moleque? Vai achar pra gente lá? Vamos lá. O primeiro ponto da ação fica em um manguezal. O barulho das botas na lama antecipa a dificuldade que vem pela frente. Nada que chegue a intimidar essa unidade K9. Argus é um dos cães farejadores nessa missão. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? A palavra procura é o comando. Procura, procura. Mas a mata fechada atrasa o avanço da polícia. Argus é certinho. Vim no vazio. Vou acionar aqui, falou. Fechou. Os agentes também encontram embalagens vazias de lança perfuna. Procura. Lança. Lança. A segunda equipe, o Cão Thor, também encontra vestígios. Como é que você trabalha, meu? Tem aí, tem aqui. E saco pra... Os agentes chegam até o tonel. Vários materiais espalhados pelo mangue. Enquanto isso, Argus dá mais um alerta. Parece que foi tirado há pouco tempo isso aqui, né? Olha, ele tá indicando. Tinha alguma coisa aqui, ó. Mas acho que não tem mais. É preciso abrir caminho para a equipe passar. Argus, procura. Procura. Enquanto o Cão farejo, o policial percebe um detalhe no meio da vegetação. Esse fio leva onde é? Argus. 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 Lá pra frente. O cabo está enrolado em uma árvore e leva até o mangue. Procura. Os policiais encontram o resto da equipe enquanto seguem o trajeto. Termina o fio? Não puxa não, só segue. Essa não é a única pista. Tem marcação aí, né? Na árvore aí. Tá vendo o buraco? É, né? É, mano, vamos com o buracão. Aqui deixa de droga a arma. E aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente viu marcação no meio do mato. E a madeira verde pichada, tá vendo? Dessa vez, a polícia não chegou a tempo. Acho que os caras tiraram, sim. Não parece que tá aí há muito tempo. É. Se tinha, não tá mais, não. Se liga. Tá com o cara aqui, os caras... Muita coisa, tio. É muito tonel, muito saco, muito bagulho, entendeu? Então, mas tá com o cara que eles tiraram isso aqui. Tiraram tudo há pouco tempo. Até o presente momento, os cães, eles conseguiram identificar aqui equipamento de embalagem. Dá pra ver equipamento de embalagem da droga. São sacos aí de Eppendorf, pino vazio. Os traficantes utilizam aí pro embalo de cocaína. Os traficantes optamaan. Os traficantes informações estão aqui. Os traficantes... Os traficantes de outras... Os traficantes de outras.